Você já sabe como se cadastrar no aplicativo Auxílio Emergencial? Para cadastrar, é fácil. Mas atenção! Trabalhadores sem cadastro em programas sociais devem preencher todos os dados solicitados pelo aplicativo. E ainda, para ser público-alvo do benefício, você deve atender os seguintes requisitos. Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefícios como Previdência, INSS, Seguro Desemprego, Transferência de Renda Federal ou Assistenciais e ter renda mensal por pessoa de até R$ 522,50 ou familiar de até R$ 3.135. E quem mais pode solicitar? Os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI e os contribuintes individuais do INSS. Mas vamos começar? Primeiro, preencha seu nome, CPF, data de nascimento e o nome da sua mãe. Depois de inserir os seus dados, faça a validação do seu número de celular. Assim, você receberá um código SMS que também precisa ser informado. Após esse passo, o aplicativo irá te pedir alguns dados da sua família, como, por exemplo, quantos moram com você e quais deles têm CPF. Neste passo, você deverá inserir a forma de recebimento do seu benefício, se você tem uma conta na caixa ou se quer abrir uma nova conta. Caso não queira abrir uma conta, você poderá abrir uma poupança social digital, sem custo. Agora, é esperar o processamento dos dados pela caixa. O aplicativo irá te informar sobre os próximos andamentos. Fácil, não é? O aplicativo da caixa e do governo federal já está disponível para os sistemas iOS e Android. Quem já recebe o Bolsa Família já está incluso no Cadastro Único, não precisa realizar novo cadastro e receberá o benefício automaticamente. Quem não tem acesso ao aplicativo, pode fazer o cadastro pela página auxilio.caixa.gov.br.